Gente, venho trazer uma notícia muito triste, porém vamos torcer para que ele seja encontrado logo. Domingos Montagne, o Santos de Velho Chico, desaparece após mergulho. Nesta quinta-feira, o ator gravou cenas de Velho Chico na parte da manhã em Alagoas. Após o término da gravação da novela da TV Globo, o ator paulistano almoçou e em seguida foi tomar um banho de rio. Durante o mergulho, ele não voltou à superfície. Camila Pitanga, que estava no local, avisou a produção que iniciou imediatamente a busca pelo ator. Helicópteros de grupamento tático aéreo, polícia militar, corpo de bombeiro e pescadores da região estão ajudando nas buscas, mas até o momento o ator continua desaparecido. Gente, vamos rezar e torcer para que ele seja encontrado logo.